Tá gravando. Tá gravando? E aí, galerinha do meu canal? Eu sou a Gabriela Sareivá. E hoje eu tô aqui num cenário diferente, respirando ares de fortaleza. Quero que eu falasse uma coisa pra vocês um pouco séria. Eu uso lingerie. Tá. Gente, qual é a graça disso? É super normal. Nós meninas, né, usamos, mas mesmo assim, com tanta normalidade, tem gente que cria tabu, tem vergonha de falar sobre esse assunto. E eu tô aqui pra falar não precisa e eu tô muito animada porque eu vou mostrar minhas lingerie pra vocês. Baguncei tudo. Vai ser difícil de arrumar os pares. Mas tudo bem. Vem comigo. Bora pra vinheta. Então, aqui, vocês podem ver que tem de várias cores, vários jeitos. Vamos ver qual vai ser o primeiro que eu vou mostrar. Esse azul aqui. Ó, esse é bem confortável. É um top, tá vendo? Com a calcinha. Eu não gosto de calcinha muito fina. Porque, às vezes, fica entrando assim, não é muito agradável, né? Às vezes, a gente tá em lugares que não pode, né, tirar. Então, eu achei, eu acho muito boa a calcinha assim. Top assim também. Também tem preto. Porque, dependendo da roupa que a gente usa, o sutiã não pode aparecer colorido, né? Aí é sempre bom ter um preto básico. É, quando você usa alguma blusa que é abertinha aqui, super dá certo, ó. Como que esse é? Tem um lacinho aqui, bonitinho. Calcinha também. Maiorzinha. E vocês, me contem. Vocês gostam de coisa colorida ou vocês preferem mais basiquinho? Eu gosto de tudo, gente. Gosto de colorido e gosto de básico também. Vamos ver aqui. Ó, esse aqui é mais bege. Tipo, tá vendo? E se vocês perceberem, o Sutiãs tem um decote diferente, vamos dizer assim. Acho legal. Tá falando, me per... Ah, aqui, ó. Achei a calcinha. Que também é cor de pele. Cor da minha... É, mais ou menos a cor da minha pele. E esse rosa babadeiro. Ó, bem chamativo. Eu adoro, gente. Ó. Adorei. E essa também é calcinha, ó. É difícil escolher, né? Qual o favorito de vocês. Desse que eu mostrei aqui, ó, por enquanto. Qual que vocês mais gostaram? Eu acho que eu gostei desse azul. Adorei esse azul. E na minha pele, que eu sou, tipo, morena, bem morena, dá uma... Um tchã. Olha esse. Esse eu achei lindo demais porque ele tem uma rendinha, tá vendo? Ó. Fica bonito. Fica diferente. E a calcinha dele também tem uma rendinha. Só que tem calcinha que tem rendinha que incomoda. Mas esse aqui não incomoda. Juro. Ó como que é. É mais cinturinha alta. Tem o branco. Ó. Que também é bem bonito. Parece com aquele preto. Tem esse aqui. Ó. Eles se parecem, só que são de cores diferentes, tá vendo? E é bom ter um bojinho, às vezes, pro bico do peito não ficar marcando. Porque tem uma idade, eu acho que 11, 12 anos, quando o peito começa a crescer, que você precisa ter um bojinho pra não ficar aparecendo na roupa. Então é muito bom. E esse aqui, ó, que é top. Eu adoro top. Fica muito confortável. Você pode dormir também. Eu durmo de top. E o que eu tô usando? Mostra ou não mostro? Mostra, mãe? Ou não mostra? Ah, eu acho que você tem que mostrar. Você acha que tem que mostrar? Então eu vou mostrar pra vocês. Estão preparados? Vou mostrar o que que eu tô vestindo. Eu não lembro qual que eu tô. Deixa eu dar uma desoiada. Ah, é bem bonito, gente. Olha esse aqui. Olha que lindo. Esse aqui é branco. A calcinha é grandinha. Que nem eu gosto. Fica bem confortado assim, sabe? E a parte de cima tem essa rendinha que eu achei muito fofa. E o bom é que tem várias cores, né? Eu gostei do branco porque dá uma destacada na minha cor. Qual foi o favorito de vocês? O meu favorito foi o azul, como eu disse pra vocês. E o branco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o que eu quero falar pra vocês é não tenham vergonha. Sabe? É uma coisa normal usar lingerie. Assim como a gente já tinha falado sobre menstruação, que é uma coisa super normal, lingerie também é. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Obrigada por assistirem. Valeu, e como foi? Tchau.